A felicidade não é o que nos faz agradecidos, mas sim, a gratidão é o que nos faz felizes. O quão feliz é uma pessoa depende da profundidade da sua gratidão. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou fazer uma meditação para a gratidão que vai transformar seu dia e também sua vida. Te convido a se inscrever no canal porque toda semana trago conteúdos novos. Agora vamos relaxar e acalmar a mente para abrir para o círculo virtuoso da gratidão. Feche os olhos e concentre sua atenção na sua respiração. Inspire pelo nariz devagar e profundamente. Segure por alguns segundos. E solte pela boca lentamente, até tirar todo o ar. Repita novamente, inspirando de forma profunda pelo nariz. E solte bem devagar pela boca. Sinta o seu corpo relaxando. E quanto mais devagar você respira, mais o seu corpo relaxa e mais a sua mente também se acalma. Perceba que a forma como você respira é a forma como você vive. Uma respiração acelerada resulta em um estado de agitação e estresse. Então opte por respirar calmamente. A respiração te permite preencher daquilo que te falta e desprender daquilo que te pesa. Perceba os seus pensamentos como nuvens que passam no céu. Se surgir algum pensamento, não julgue. Não se identifique. Apenas observe como uma nuvem que está passando. E um simples vento pode deixar ir embora, suavemente. Não é preciso se esforçar ou lutar contra a sua mente. Porque ela mesma vai relaxando, calmamente, suavemente. E não importa o que esteja acontecendo fora, porque você sabe que sempre existe um lugar de paz que fica dentro de você. É só se conectar a ele. E para isso basta se entregar. Se entregar é deixar ir embora aquilo que esteja parecendo pesado. É deixar ir a mágoa, o estresse, a raiva, a ansiedade. Nada disso precisa estar em você. É só você decidir e deixar ir. Solte. Deixe ir. Perceba como você se sente leve quando pensa em soltar esses sentimentos. Relaxe totalmente o corpo e perceba essa paz. Com respiração, fluindo livremente e atenção plena no momento presente. Sempre que a sua mente estiver indo para lugares que sejam desagradáveis, observe onde a sua mente esteve e a traga de volta. E lembre-se de observar atentamente a sua respiração, para que ela seja calma e tranquila. Seus pensamentos são apenas seus pensamentos. Eles não são quem você é. Você pode escolher ter outros pensamentos, mais ou menos como quem decide vestir outra roupa. Escolha pensamentos que olhem para trás com gratidão e para frente com fé e otimismo. O nosso futuro fica abençoado quando agradecemos o que temos agora. A gratidão abre caminho para que o bem entre em nós e cresça sempre mais. Ter gratidão, mesmo em momentos de extremo sofrimento, é o mais nobre dos sentimentos. Alguns momentos são realmente difíceis e eu sei o quanto é duro tirar forças em momentos assim. Mas é menos doloroso passar por esses momentos quando se aprende a ser grato. A gratidão é o que dá força e coragem para tomar ações que precisam ser tomadas, pois ela faz você deixar de se ver como vítima para passar a ser agente de mudanças. Algumas coisas podem agora não estar ao seu alcance, mas mantendo a gratidão e fazendo o que você pode, com o tempo, o restante naturalmente se resolve. Para aquele que é grato pelo que tem, o universo abre todas as portas para receber o que ainda não tem. A gratidão não diminui a responsabilidade e se nos coloca em contato com a realidade e nos mostra que o momento não é o pior e nem o melhor. É apenas o atual momento e que é transitório como todos os outros. Não há nada que não passe. Cultivando um estado de gratidão, você muda em um nível psicológico, bioquímico e quântico. Seja grato pelas adversidades que aparecem na sua vida, pois elas te ensinaram a tolerância, o autocontrole, a perseverança e outras qualidades que sem essas adversidades você jamais conheceria. A gratidão é um tesouro dos humildes. A gratidão é a virtude das almas nobres. Ela não se encontra entre gente mesquinha ou arrogante. Quando você é grato, você sente a genuína vontade de dar o melhor de si, o que te traz resultados melhores. E aí você acredita mais em si mesmo, o que te traz confiança para ajudar ainda mais pessoas. E existe um círculo virtuoso de gratidão. Quanto mais você é grato, mais você ajuda. E por ter resultados cada vez melhores, você é ainda mais grato. A gratidão traz motivos para ter ainda mais gratidão. Tudo que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Observe atentamente qual o foco da sua atenção, se é reclamação ou gratidão. É impossível ser pessimista e grato ao mesmo tempo. Então escolha ser grato. Dê condições para que a gratidão continue a se manifestar na sua vida. Praticada diariamente, a gratidão muda o seu padrão vibracional. Ela cria bases para que uma nova realidade se manifeste. No começo pode parecer estranho manifestar gratidão, sendo que existem coisas que você gostaria que fossem diferentes na sua vida. Mas coloque o foco naquilo que já está dando certo, por mais ínfimo que pareça. Ainda que seja uma simples xícara de café, uma camiseta confortável de algodão, ou o travesseiro fofo que aconchega sua cabeça à noite, seja grato por aquilo que já está na sua vida. Assim o universo abre seus caminhos e te presenteia com mais e mais situações que fazem essa sensação emanar do seu campo vibracional. Mantenha sua mente no aqui e agora, aproveitando o que existe de bom no momento presente. Sinta a profunda gratidão por poder andar, ouvir, enxergar a beleza de todas as coisas. Sinta a gratidão por todos os alimentos que você já colocou nos lábios e que te encheram de energia. Lembre-se de momentos que foram especiais para você e que te enchem de alegria e orgulho. Pense também nas pessoas com quem você se relaciona, especialmente aquelas pelas quais você sente uma gratidão especial. Abençoe essas pessoas com amor e sinta gratidão por elas existirem ou por terem existido e encantado sua vida. Deixe sua mente percorrer os momentos da sua vida com tranquilidade e amor. O passado O presente Agradecendo pelos lugares e pelas pessoas que estiveram ou estão em sua vida. Seja grato por todo o amor que fluiu através de você. Todo o amor que você recebeu e doou. É tão bom sentir gratidão. Ela prepara e abre o caminho para que o que é bom entre cada vez mais em nossa vida. Existe uma presença, um poder dentro de nós que nos orienta e nos guia tornando o nosso caminho fácil e suave. Nós só precisamos tomar consciência desse poder e deixar que ele trabalhe para nós. Para escolher a vida que você quer viver é só escolher seus pensamentos que levam a seus sentimentos. Escolha ter pensamentos que tragam gratidão. É possível ser uma pessoa positiva e alegre. Você pode escolher seus pensamentos. Agradeça por cada instante vivido até hoje cada momento que já viveu com consciência de que tudo o que já viveu foi muito importante para se tornar quem você é. Sinta gratidão por todos os pequenos milagres que acontecem a todo instante na sua vida. Todas as suas vitórias tudo o que te trouxe até aqui e agora não espere conquistar algo chegar a algum lugar ou se tornar diferente de quem você é. Não projete sua felicidade para um tempo que ainda não existe. Tudo o que há é apenas o presente. Aprecie o caminho em cada passo dessa linda jornada. A plenitude já faz parte de você. Sinta-se grato porque nada que acontece em nossas vidas deveria ter acontecido de outra maneira. Tudo o que aconteceu simplesmente aconteceu do jeito que era possível naquele momento naquele grau de consciência. E tudo traz aprendizados. Aceite tudo o que aconteceu e acolha tudo o que vem com confiança e entrega. Agradeça os obstáculos que colaboraram para a sua evolução. Agradeça todos os motivos que te fazem sentir gratidão. Seu potencial é ilimitado. Para alcançar tudo o que é possível é preciso estar em um estado vibracional compatível com o seu desejo. E esse estado é atingido pela gratidão. Sincera e profunda gratidão. Então permita que a gratidão e a plenitude preencham todo o seu ser. Ao longo de todo dia lembre-se disso e se reconecte com o estado de gratidão que flui por todo o seu ser. Você está totalmente seguro e tudo está bem. Daqui a pouco você vai retornar se sentindo muito mais centrado com a mente mais clara e uma sensação de leveza e bem-estar. Lentamente vá voltando ao ritmo normal da sua respiração e pouco a pouco recupere os seus sentidos. Mexa os dedos das mãos e dos pés e quando estiver pronto pode abrir os olhos. Por favor escreva nos comentários como você está se sentindo. Eu sugiro que você ouça essa reprogramação mental por pelo menos 21 dias para que as informações sejam internalizadas como a sua nova verdade. Você também pode repetir a meditação sempre que se sentir agitado ansioso triste ou irritado. Convido novamente você a se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e também para assistir aos vídeos anteriores que já foram aqui publicados. Até!